O telefone é preto, tu é café, eu vou na bola e não sou pelé, eu vou no tapa, que eu não peguei, eu tô ruim, eu tô me bomba ruim, é verdade, verdade, verdade. A moda de hoje é contra o marido, o vento de pano, o vento de filha, a moda de hoje é que eu acho bem. Vamos jogar! A mulher da fita, a moção nos vê. Ô viola! A mulher da fita, a moção nos vê. É uma fantasia da frente quando não tem, A mata de trás é assim também. A mulher da fita, a moção nos vê. Olha, que a mulher da fita, o vento de filha. A mulher da fita. A mulher da fita. A mulher da fita. A mulher da fita é assim também. A mulher da fita, o vento de filha da fita. A mulher da fita é pra fazer mais do liga. Obrigado.